Para ser repórter durante quantos anos na TV Globo? 35 na Globo. Mais três em jornal. Esse período, você sentia muita pressão? Por exemplo, eu trabalho na Globo, é pressão o tempo todo? Sentia esse tipo de sentimento? Sim, eu diria que sim, Zé Carlos. E a pressão sempre foi um companheiro meu de trabalho, mas uma pressão que eu também me coloquei muito também, sabe? Eu hoje, às vezes, acho até que exagerei um pouco, que deveria ter sido mais leve comigo mesmo. Eu sempre fui muito... Querendo ser muito disciplinado com tudo, muito estressado com tudo, com hora, com horário, que se alguém atrasava. E eu sempre pontual, nunca gostei de atrasar. Todo mundo... Fiquei famoso entre os colegas. Eu falei assim, pô, rotina, chega na hora. É porque ele fica mal-humorado, não sei o quê. Então, assim, mas tudo em função de uma pressão. Quer dizer, a gente não pode atrasar, porque se a gente perder, não sei o quê, é material que a gente não está... E, assim, eu sempre tive muito retorno positivo por parte da direção na Globo. Sempre tive espaço, sempre fui valorizado. Então, sou muito grato a isso. Nunca tive decepções, digamos assim. Sempre fiz a seleção, sempre fiz as Olimpíadas, sempre fiz tudo. Mas sempre com uma... Assim, precisando manter um padrão. Quer dizer, se esperava determinada coisa, então a gente tem que entregar aquela coisa ou melhor do que aquilo que se esperava. Então, eu fui muito dedicado a isso. E eu, internamente, é curioso, porque internamente na Globo, eu sempre fui muito mais reconhecido, muito mais valorizado, como um repórter de reportagens, de gravadas, de histórias, um contador de histórias. Mas, externamente, eu fiquei muito mais como o repórter de campo, que é o evento, é o grande carro-chefe, realmente, do esporte, do conteúdo esportivo, esportivo, né? Aquilo ao vivo ali, aquilo é muito marcante, né? Então, essa coisa com o Galvão, então, ficou muito marcado. Mas, internamente, assim, eu sempre fui o cara mais, assim, de... Ah, vai fazer um Globo Repórter, que é uma coisa maior. Ah, vai o Tinho, vai fazer um documentário do Messi, um documentário do Cristiano Ronaldo. Fiz uma hora de documentário de cada um, viajando, fiquei dez meses em cada um desses projetos, só cuidando do Cristiano Ronaldo, só cuidando do Messi. Então, eram trabalhos muito realizadores, assim, né? Que eu pude ter, assim.